Fortíssimo, a sombra de Nossa Senhora, lá vai ficando mais forte, fortíssimo, e apareceu. Viva Nossa Senhora! Queridos filhos, é um momento de muita alegria para todos nós. Mesmo diante das batalhas, diante dos momentos difíceis, nós não podemos esquecer de sentir Jesus em frente de nós. E eu quero lhes falar que Jesus está aqui em frente de nós. Na presença de cada um de vocês, nos vossos orações, através deste lindo momento de agradecimento que é o louvor, nós sentimos a leveza da doçura de Jesus em frente de nós. E o primeiro ato deste momento é o ato de agradecimento. Então cada um vai fechar os olhos para o mundo e abrir os olhos para Jesus. E você, no silêncio da sua alma, vai glorificar a Jesus que está dentro de você. E através de um silêncio imenso e profundo, você vai adorar Jesus. Hoje é o dia de adoração de Jesus. Hoje é o dia do Senhor. Mostra a clara do mundo, é o nosso coração. É onde Jesus quer viver e reinar para sempre. Então você faz esse minuto de adoração de Jesus. E através desse momento de adoração, você vai entregar para Jesus a sua batalha. Ou vai entregar para Jesus o seu agradecimento. Não importa o que você venha buscar ou se você venha agradecer. Mas você vai entregar para Jesus. Você vai pedir a Jesus neste ano da paz, que está chegando ao final. Neste ano dedicado às nossas crianças. Neste ano em que o vale foi consagrado a misericórdia. O próprio Jesus disse, mãe, consagre este vale a misericórdia. E Jesus, que verdadeiramente é o milagre, nos concede hoje, sendo o vale da misericórdia, no lugar de muitas bênçãos e graças. O que você colocar aqui aos pés de Jesus, estará no coração de Jesus. E entregando aos seus pedidos, suas preces, você sempre vai pedir, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque a nossa vontade é sempre aquilo que a gente pede. Todo mundo pede saúde. O jovem, às vezes, pede uma bênção para a sua vocação, seja ela matrimonial ou religiosa. Quantas crianças que pedem pelos seus pais, principalmente aquele que está mais sofrendo. Quantas vezes que o pai está no caminho da droga, do vício e a criança está aí orando, sendo um exemplo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que verdadeiramente acolhe a oração dos pequenos e do grande amor. Então, quando você pede para Jesus, você tem que ter humildade de se colocar nas mãos de Jesus e falar para Jesus, seja feita a sua vontade. Porque Jesus conhece o nosso coração. Às vezes, o que nós pedimos, não é o que no momento nós estamos preparados para receber. De repente, você pede, Jesus, me dê uma graça, mas primeiro peça a Jesus que te prepare para essa graça. Por que que os pais hoje são muito mal preparados? Porque eles não pedem que seja feita a sua vontade, Senhor. Eles vão imediatamente colocando a vontade deles em primeiro lugar. Por isso que há tanto abandono de crianças, há tanto aborto no Brasil, não é? Porque o pai e a mãe não se colocam como instrumento nas mãos de Deus. E hoje este mundo está na estrada larga. O que que Jesus disse para nós? Escute o céu. Vocês estão indo pelo mundo. Vocês estão escutando o mundo e vocês estão se perdendo por causa das armadilhas do mundo. Então, Jesus disse para vocês, escute o céu. Foi a palavra mais linda que Jesus disse para nós. Porque nós precisamos deixar de escutar o mundo e precisamos escutar o céu. O que adianta você ter o mundo se você não tiver a graça de entrar no céu? O que adianta você ter todo o ouro, toda a prata da terra, se depois que você encerrar a sua missão aqui na terra, você não ter a graça de ter a chave para abrir a porta do reino do céu? O que adianta ganhar o amor e não ganhar a salvação do Senhor? Vocês valem mais se perder diante do mundo, deixar as coisas do mundo para depois, e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque o que nos leva ao céu é verdadeiramente Deus. Deus Pai é amor, Deus Pai é misericórdia. Por isso, nós temos que aprender a olhar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aceitar que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. E começarmos também a ver em que em nós está o Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas hoje não estão sendo responsáveis. Muitas vezes eu vejo os filhos dizerem, Mãe, abençoa o meu matrimônio, Mãe. Peça a Sagrada Família para abençoar o meu matrimônio. Mas eu pergunto para as famílias, vocês estão orando o Santo Teixe em Fari? Vocês estão no dia do Senhor, fazendo um momento de adoração ao Senhor, fazendo um momento de agradecimento, recebendo Jesus e o Eucarístico? Não é só a mãe que tem que entregar vocês, vocês também tem que dar passos em direção à sua entrega. Você tem que ser fiel. Deus tem nos dado misericórdia infinita. O mundo poderia estar em uma situação muito mais de dor do que o mundo vive. A misericórdia de Deus está segurando o mundo. Eu vejo Jesus segurando vocês, protegendo vocês, mas é preciso que você também procure a sua proteção. Na oração, no silêncio. Às vezes vocês não sabem o tanto que o silêncio faz bem para a alma. Na verdade, quando você faz o silêncio, você escuta Deus. Você deixa de ouvir o mundo e escuta Deus. São os momentos de silêncio da sua vida que você tem mais sabedoria para ver que Deus acha em você. Ele te ilumina. Quantas vezes que você tem uma vontade, mas imediatamente você ora que Deus transforma a sua vontade no plano dele. E você consegue compreender que aquilo que era em primeiro plano a sua vontade não seria o melhor para você. Mas que a vontade de Deus que foi feita é muito melhor para você. Porque nós vemos hoje uma situação do Brasil, uma situação do mundo de dor. É muito sofrimento que está na terra. É muita dor que está na terra. Não são só as consequências dos sofrimentos temporais. Jesus disse que entre todos os três sofrimentos, o maior deles, os homens acharem o menor, que é o Espírito Lombo. Por que os homens acharem o menor? Porque se uma doença ativa o seu corpo, imediatamente você ora. Se lhe falta chuva, imediatamente você pensa em orar. Mas se seu coração está longe de Deus, longe da paz, às vezes você vai levando os dias, levando os anos, levando os meses, esquece de pedir a Deus que seja a sua paz. Então o maior sofrimento de todos é o espiritual. E o que menos o homem preocupa é com a sua espiritualidade. Ele pensa sempre na cura física, ele pensa sempre no ambiente de paz, no ambiente tranquilo, no que diz respeito à natureza, mas no que diz respeito a ele, a paz interior, os seus atos, as suas ações. Por isso é que Jesus disse que nada neste mundo pode ser mais bonito do que uma consciência em paz. O que significa uma consciência em Deus? Você está realmente em Deus, você está em estado de graça. Uma das coisas que eu clamo ao Senhor glorificando foi porque o anjo do Senhor, quando manifestou a mim, eu estava em plena graça de Deus. Então vocês também precisam estar em plena graça de Deus. Principalmente nos momentos de ouvir uma mensagem dos céus, nos momentos de receber Jesus eucarístico. Você tem que deixar para depois tudo o que seja sofrimento da sua mente, dos seus pensamentos. Talvez no momento que você esteja na eucaristia, no momento da mensagem, é o momento que mais você pensa em salvar uma alma. Isso é importante. O que você manda, você pai, você jovem, você criança, tem que estar aqui de coração pedindo por aqueles que você ama. Mas você não pode trazer contigo no momento de uma mensagem, no momento de eucaristia, rancor, ódio, linda, guerra. Você tem que trazer paz, sua vida de paz. Jesus disse, por fim, o demônio tentará de tudo para lhes fazer escravos do sofrimento espiritual, do sofrimento da mente, os tormentos, o peso vazio. Mas o que te sustentará será a minha misericórdia. Então, quando a gente fala da misericórdia, a palavra nos une a Jesus. É uma unção muito grande entre o Filho de Deus, Jesus, e todos os demais filhos de Deus. Cada um de vocês. Então, quando a gente fala de misericórdia, é todo o amor de Jesus por nós. Então, nós recendemos em nós a chama do nosso crescimento na fé. Então, nós passamos pela meditação da morte e da paixão de Jesus, alcançamos a ressurreição, o mundo recebeu a ressurreição, e hoje, nesses finais de tempos, Jesus vem sendo para nós da misericórdia. É como o sofrimento árduo, que atingirá todas as nações do mundo, porque todo mundo está em pecado grave, ninguém hoje pode negar isso. O homem perdeu completamente a noção de respeito e obediência, a lei de Deus. É o mundo que perdeu a graça de ser santo. Porque a coisa mais linda que você tem na sua vida é ser santo. Quando você pensa na brisa mansa, a brisa mansa começa a chegar, é Jesus. E o que Jesus traz para nós na brisa mansa? Santidade. Ele traz leveza. Então, a santidade é leveza. O homem pecador é pesado. Seu semblante é pesado. Seus atos são pesados. Ele não consegue muito agradecer, só consegue questionar e reclamar. Porque ele está pesado. O pecado pesa muito mais do que a gente pode imaginar. Por que Jesus amou tanto a cada um de nós? Porque ele, por amor, venceu o peso maior do mundo. Os pecados da humanidade. Então, quando a gente ama, tudo fica mais leve. Nós temos condições de ser mais suaves. Então, o mundo hoje se encontra num vazio muito grande. É no Brasil, em todo o campo da terra. Está faltando essa chama que chama-se Espírito Santo. Nós que recebemos esse Espírito Santo pelo batismo. Então, o Espírito Santo veio até nós. E nós precisamos recender essa chama da santidade. Hoje nós temos que começar a catequizar as nossas crianças no sentido da santidade. Porque o mundo se envolveu demais com o lado pecador. Tudo é ser pecador. E o seu ser santo? Você fala do seu ser santo? Família santa? Jovem santo? Criança santa? Você fala de uma humanidade que precisa ter alegria de dizer Eu sou santo. Deus me deu a santidade. Ele me fez forma. Mas ele me amou tanto que ele me quis santo. Ele me quis pra ele. Ele me deu vida. Minha vida é santa. Então, nós temos que proclamar com força essa vida santa que Deus deu pra nós. E ter preparação. Porque nós vamos ser muito surpreendidos pelos mistérios de Deus. Um dia Jesus, semeando a semente, quando nós falamos da evangelização, é semeando a semente. É como eu, neste momento aqui, semeando a semente. Eu, Maria, amo de piedade, venho aqui de corpo e alma, trago a semente que é a evangelização, coloco essa evangelização no coração de vocês e cada um vai evangelizar com o seu amor. Quem realmente ama vai sair daqui evangelizando. Vai sair daqui como Jesus na brisada. Suave, leve e evangelizando. Mas o que que acontece conosco? Deus deu pra nós a liberdade. Deus deu pra nós a liberdade. Eu posso fazer na minha vida escolha. Eu quero um dia do Senhor Santo. Eu vivo esse dia do Senhor Santo. Eu me aproximo de Eucristia. Eu chego a este vale, que é um lugar de oração, de misericórdia, aonde a criança sai orando, o jovem sai orando, o pai sai orando, a mãe sai orando, os romeiros saem orando. Então eu tenho essa escolha de estar no lugar, sair daqui melhor. Sair daqui consciente de que o Brasil e o mundo precisam de orar, porque a única tábua de salvação pra nós é Jesus. Ele é a nossa misericórdia. E Ele nos pediu orar e vigiar para não caíres nas ciladas do demônio. Então, você tem sua escolha. Você pode escolher. Deus deu pra você a liberdade. E Ele deu pra você tesouros. Cada um que tem um tesouro. Tem um filho aqui que tem o dom da palavra, o dom de evangelizar. Quantas vezes que Deus usou de você o seu trabalho na caminhada que você faz todos os dias, ao levantar, ao enlouquecer, você encontra pelo caminho almas tristes, pessoas chorando, e Deus te dá o dom da palavra pra você consomar. Pra você dizer pra aquela alma que tá insoprida, Deus é brisa mansa, o demônio faz tempestade, o demônio queira levar você à tristeza, queira causar você sofrimentos, na hora da peca, queira te apundar no vale de lágrimas, sendo que existe a ressurreição, o céu existe, algo não morre. Então, Deus deu o dom da palavra pra tantas pessoas sábias, pra consolar. Como também Deus deu o dom do silêncio. Tem hora que você tem que ter silêncio. Tem hora que seus ouvidos vão ser instrumentos pra escutar clamor de alguém que precisa desabafar, que tá muito revoltado, e você vai ter que ter silêncio. Porque se você não tiver silêncio, você não vai saber ajudar aquela alma sofrida naquela hora. Aquela alma precisa de alguém. Esse alguém é você. Você tem o dom do silêncio. Algo silenciosa é algo orante. É algo que quando aquela pessoa vai desabafando, cortando suas mágoas, suas tristezas, seus ressentimentos, você vai orando. Você vai colocando São Miguel Arcanjo naquele lugar. Os anjos guardam naquele lugar. E aquela alma que tá ali triste vai restaurando suas forças. Tem o dom do trabalho. Quantas pessoas que tem o dom de trabalhar. Hoje, se vocês olharem aqui na comunidade fraterna, quantos corações e como Deus age naqueles que desde o amanhecer do dia estão trabalhando. Trabalhando para fazer o pão, para alimentar o corpo de vocês. Trabalhando para dar alegria às nossas crianças, com os apostolados belíssimos, evangelizando, ensinando as crianças a colocar seu pequeno tercinho e orar. Então, existe o dom do trabalho, o dom da ação. Nós temos que ter ação. São José é o grande protetor de todo o trabalhador, porque ele trabalhava, ele evangelizava, trabalhando. Então, nós precisamos valorizar os nossos dons. E Deus deu para cada um aqui o seu dom. O dom da humildade, ser humilde, a sua batalha é grande, as críticas, as perseguições são fortíssimas, mas você é humilde, você está sempre perdoando. Esquecer, não, mas perdoar, sim. Esquecer, como nós podemos deixar de esquecer? Se nós temos uma memória ativa, inteligente, Deus não nos fez cegos, a vida, Ele deu para nós luz, os olhos, nós vemos as coisas, nós vemos, nós não podemos dizer que é certo uma coisa que é errada, Deus deu para nós o discernimento. Não adianta você querer olhar e falar, você está certo, se você não sabe que você está errado, mas o humilde, Ele perdoa, Ele não guarda mágoas, Ele não se fere com aquilo, Ele traz consigo a paz interior. Então, nós precisamos aprender a ter essa alma tranquila, essa alma serena, até porque hoje o calor não está no sol, o calor está na alma da gente. Se a nossa alma é cheia do Espírito Santo, ela vem essas maldades, mas se a nossa alma está no fogo ardente do sofrimento, ela vai se arrastando, ela vai se murmurando, ela vai se deprimindo, e até o momento que ela não suporta mais, porque a nossa alma é santa, ela é de Deus. O mais linda que ela seja, ela é de Deus. Então, chega o momento que você não suporta mais, o momento de você confessar, que você tem que ver a alma a Deus, que você ser humilde, reconhecer que você errou, que Deus fala contigo, olha, eu não vou ter, então, eu sou o perdão. Então, filhos, vocês têm muita sabedoria, o mundo está em uma situação delicada, está, mas Deus está conosco, eu estou presente, olhando para vocês, pelo grande mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho, e Espírito Santo, que ama vocês, que traz essa brisa mansa, não só para acalmar esse calor enorme do tempo, mas essa presença que precisa estar no coração de vocês, procurar as feridas interiores, que estão aí, gravando os sentimentos familiares, as tristezas dos jovens, as depressões das famílias, e principalmente as lágrimas de nossas crianças. Então, vamos suplicar a Deus essa paz, nós estamos aqui vivendo o dia do Senhor, adorando Jesus, nós amamos esse Cristo, que está aqui olhando para nós, vivo, olhando para nós, porque aonde a mãe está, o filho está também, e ele olha para todos vocês, ele enxerga, além do que você consegue ver em você mesmo, por isso deixou-se o seu plano, de paz, saindo de forte, para não chorar mais de tristeza, pode ser até de alegria, porque você foi estaldado, curado, libertado, exorcizado por Jesus, neste momento. Por isso, por grande carinho e amor, eu quero abençoar todos vocês, como estão. Mãe de bondade, Nossa Senhora do Pessoal, Nossa Senhora, Mãe de bondade, Mãe de bondade, Nossa Senhora, de piedade. Queridos filhos, eu abençoe carinhosamente todos os filhos, hoje o céu está aqui, tão perto de nós, uma mensagem de reflexão para todos vocês, como ser feliz, Deus hoje falou para você, valorize o seu dom, valorize a sua graça, valorize o seu amor, porque é o amor que Deus em você. Tudo que você tem na sua vida, é um tesouro, principalmente aquilo que sai do seu coração, da sua alma. Então, nessa mensagem de hoje, eu senti muito forte, que vocês precisam sair daqui curados, curados de todo esse ressentimento, mágoa, tristeza, desse apego boitinho às coisas do mundo. Jesus nos ensinou que a gente precisa das coisas do mundo, que Deus criou para nós. mas para a gente ser feliz, nunca para a gente ser escravo, nunca para a gente adoecer por causa das coisas do mundo, ou matar por causa das coisas do mundo. Deus criou o mundo, Deus criou o mundo, Deus criou o mundo, a natureza, as montanhas, as águas, os bares, as planícias, o sol, a noite, as estrelas, para que você seja feliz. Então, sobre a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, creio que essa paz, essa felicidade, construa no seu coração, esta linda graça, da verdadeira libertação, buscando em Deus, o perdão certo. E quem me ofertou essas lindas flores, pedia Jesus para abençoar, para a cura e libertação de vocês. O céu me chama, e eis aqui a terra do Senhor. Ela vai subir, eis aqui a terra do Senhor. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve, a voz da dão, desegregada, os filhos de Eva. Amém.